Música Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receita com apenas dois ingredientes Vou fazer para vocês mousse de maracujá, mas pode fazer de outros sabores, de uva, de limão Os sabores vocês preferem, tá? Mas eu vou fazer hoje de maracujá, beleza? Então vamos lá! Bom, o primeiro passo, eu vou dissolver a gelatina, tá? Facinho, pessoal Vou pegar aqui uma jarra, vou fazendo a jarra que depois para servir é melhor Vou pôr 250 ml de água fervendo Vou pôr aqui a gelatina E vou mexendo ela, para dissolver bem Agora eu acrescento mais de 250 ml de água fria Mexa, tem que dissolver bem, tá, pessoal? Aí Agora eu vou colocar ela no liquidificador Aqui, uma caixinha ou uma latinha de leite condensado, beleza? Olha que maravilha que fica, que legal Aí Fica muito bom, hein? Vou bater por um minuto, galera Tá? Um minutinho Aí Vou servir nessa taça aqui Olha que maravilha E o resto vou pôr aqui Nesse outro recipiente Galera, agora eu vou levar Para a geladeira E vai ter que ficar 4 horas na geladeira, beleza? Enquanto isso Dê seu like Inscreva no canal Compartilhe Não esqueça de ativar o sininho E já que a gente volta Fala, meus queridos Depois que passaram 4 horas Estou de volta Para degustar Saborear Essa maravilha Como vocês viram Peguei aqui Um maracujazinho Aqui Coloquei aqui em cima E vou Provar agora Olha, mano É muito bom Muito bom, hein? Filma aqui pertinho Aqui, ó Olha que legal Fica muito bom Muito gostoso É isso aí Mais uma receitinha Simples assim Aqui do canal Eu quero mandar um abraço Para o meu brother Aí Lepre Mano Facinho Faz uma média Com o excelentíssimo, hein? Estou ligado É nóis Tamo junto